O tema de hoje é pau rosa. Olá, um minuto que eu libero hoje é sobre o pau rosa, que é um óleo extraído de uma árvore da floresta. Este óleo, ele é antidepressivo, ele restaura com todas as propriedades a ereção, ele melhora a libido e é um dos melhores fixadores de perfumes no mundo. Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações.